Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Indústria da Saúde Brasil e hoje eu quero apresentar pra vocês nesse vídeo algumas soluções terapêuticas usando métodos naturais pra você se livrar da enxaqueca. É isso aí, a enxaqueca vem atrapalhando a vida de muita gente. Tem muita gente que tem crise de enxaqueca muito forte e nem consegue trabalhar direito porque na verdade isso aí atrapalha a concentração, o desenvolvimento psicológico e essa coisa toda. Então eu vou dar pra você hoje algumas dicas essenciais pra você minimizar ao máximo esse sofrimento concernente a enxaqueca que você tem. E como sempre, a primeira dica minha é você revisar a sua dieta, a sua alimentação. Existem alimentos na nossa dieta que podem ser os desencadeadores da enxaqueca que você está tendo. E o primeiro deles é o glúten e o segundo deles é o leite, principalmente esse leite que a gente compra aí no mercado que é o leite de caixinha e isso tem desenvolvido, tem desencadeado muitas crises bem fortes de enxaqueca. E outros alimentos que talvez você tenha alergia também, você deve tirar da sua alimentação. Alguns pacientes somente retirando o leite e o glúten da alimentação, eles já tem uma melhora significativa. É claro, se você usa aí produtos químicos, principalmente se você é usuário contínuo de alguns medicamentos, isso pode agravar a situação, tá? Alimentos que utilizam carboidratos refinados também são prejudiciais no caso das enxaquecas. E geralmente pessoas que têm enxaqueca, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas que têm problema com enxaqueca, elas têm também problema com a glicemia. Às vezes a glicemia está alta e às vezes a glicemia está baixa, que é o chamado de hipoglicemia. Isso pode ser uma das causas da enxaqueca. Nesse caso, você deve evitar com certeza os carboidratos refinados e optar por carboidratos complexos. Se você usa bebidas alcoólicas, tudo isso aí também pode desencadear crises de enxaqueca. Até mesmo a poluição do nosso ambiente pode favorecer esses quadros. Uma outra coisa muito importante para você usar, para você minimizar essas crises, é o magnésio. O magnésio é um mineral importantíssimo para esse cuidado. Estudos que foram feitos com pessoas com crise de enxaqueca usando o magnésio têm demonstrado um efeito muito benéfico. Esse mineral é muito importante, principalmente se a pessoa estiver tomando algum diurético. O diurético faz com que você perda alguns minerais no suor e na urina e essa coisa toda. Alguns estudos mostraram também a eficácia da vitamina B2. A vitamina B2 é conhecida como riboflavina. Na verdade, você pode usar algumas artimanhas. Por exemplo, o magnésio, a vitamina B2, a vitamina C. Em alguns casos, você pode colocar o cálcio junto com o magnésio. Existe uma planta que também é muito utilizada para os casos de enxaqueca, que é a chamada Fever Fill, ou na verdade a matricária. Essa planta vem sendo usada há muitos anos já. E alguns estudos mostram que as pessoas, elas sim têm uma remissão muito bacana no caso das enxaquecas usando também essa planta. Atenção você que sempre teve vontade de trabalhar na área da saúde e nunca teve coragem de ir para uma universidade devido ao tempo que você demora para formar nas áreas de saúde que nós temos os cursos atuais. Porque geralmente são de 5 anos para cima, tá? Você que quer trabalhar na área da saúde e quer fazer um curso bem rápido, esse curso que eu vou apresentar para vocês é apenas 2 anos, você pode fazer isso. É um curso de naturopatia. Ou seja, você será um profissional da área da saúde natural. Você vai tratar os seus clientes pacientes usando métodos naturais. Nesse curso, as aulas são totalmente online, as aulas são ao vivo, tá? Você vai participar da aula e interagir com o seu professor na sala de aula virtual e também com os seus colegas de classe virtual. O curso de naturopatia, ele tem 24 módulos, 24 disciplinas, onde você vai aprender várias terapias naturais para você usar aí com os seus clientes pacientes. Aí você pode perguntar para mim, mas a naturopatia, ela tem resultados? E eu digo para você que sim. A naturopatia, ela usa métodos naturais, como vitaminas, minerais, plantas medicinais e algumas terapias, como a geoterapia, iridologia, oligoterapia e algumas outras. Com ótimos resultados. Existem vários estudos demonstrando o poder das vitaminas, dos minerais, das plantas medicinais e algumas outras terapias. E o bom disso tudo é que você vai usar métodos naturais. Ou seja, você não vai usar drogas químicas que podem trazer efeitos colaterais muito ruins para o seu cliente paciente. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde e estava achando uma dificuldade grande de fazer isso, você tem a oportunidade de fazer esse curso. Curso de naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dar mais informações relevantes para você. Mas olha, não perca tempo. Faça esse curso e comece a trabalhar na área da saúde usando métodos naturais.